Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a famosa tortilha de batata espanhola. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Em uma frigideira vou adicionar um pouco de óleo, três batatas médias cortadas em pedacinhos pequenos, uma cebola picada e sal a gosto. Vou misturar bem para as batatas cozinharem. E demorou dez minutos para que as batatas ficassem moles. Agora vou misturar e amassar as batatas com uma colher de pau. E as batatas ficaram assim. Em uma tigela vou adicionar cinco ovos. Você vai se surpreender com essa receita. Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Vou adicionar uma pitada de sal nos ovos e misturar bem. Em seguida vou adicionar as batatas nos ovos e misturar até ficar homogêneo. E antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para... Sheila Souza Cruz de Curitiba, Paraná. Obrigada por acompanhar as nossas receitas. Agora na frigideira vou adicionar um pouco de óleo. Dividi a nossa mistura em duas partes e vou colocar a primeira parte agora. Logo em seguida vou rechear com queijo mussarela, Presunto E mais queijo mussarela. Vou adicionar a outra metade da mistura. Tampar e deixar cozinhar por 20 minutos no fogo mais baixo possível. Depois de 20 minutos vou virar com a ajuda de um prato. Vou tampar e deixar cozinhar por mais 5 minutos. E nossa receita está pronta. Olha que incrível que ficou. Faça em casa. A sua família vai amar. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado dessa receita. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus